Já fui vaiado, já fui humilhado, já fui atacado, fui xingado, ameaçado, nunca amedrontado, aplaudido, reverenciado, homenageado, premiado pelos homens, por Deus abençoado. Fala aí pessoal, beleza? Eloy Buono Pro aqui na atividade Fitness Models, subindo pra Men's Physic Pro. Seguinte, hoje vamos fazer esse vídeo aqui pra falar quais as roupas adequadas pra você usar nos seus treinos na academia. Primeiramente, as roupas adequadas, é uma roupa que você se sinta confortável e tenha as características do ambiente que você vai, né? Não adianta você falar, me sinto confortável com uma saia, aí vem treinar numa academia, não é assim que funciona, vocês entenderam, né? Eu gosto muito das roupas da Maromba Fightwear, tá aqui, ó, é estilosa, é bacana, é confortável, tem em todo o Brasil. E são meus patrocinadores, topzera, vocês vão gostar da roupa da Maromba Fightwear, vocês podem estar comprando aí no link, pelo WhatsApp, ou na minha loja também. Tem uma loja aí da Maromba Fightwear. Beleza? Você deve levar pros seus treinos luvas, né? Tem gente que não gosta de ficar com a mão assim, então leva as luvas. Eu gosto também de uma munhequeira pra proteger o seu punho, né? Se você consegue pegar um pouco mais pesado sem agredir, né, seu punho. Isso é bem importante. Gosto sempre de treinar com cinturão, tá? O cinturão, ele corrige a postura, ele alinha a sua postura e não te deixa sofrer lesões. A camisa confortável, você vai suar, né? Então tem que entrar a ventilação, seu corpo, sua pele precisa disso. E, cara, resumindo é isso, não tem... a roupa nunca vai fazer a pessoa, cara. A pessoa faz a roupa de acordo com o ambiente, claro, vamos ter bom senso. E postura, né? Nesses dias eu tava treinando, fazendo um abdominal. Parou na frente uma menina pra fazer um treino que não era necessário, não precisava, né? Aquele treino que a menina ficou com a perna aberta com a anilha fazendo. Pô, ao invés de virar pra parede, ela vira pro lado da rapaziada, cara. Sem noção, sabe? Na verdade, isso é proposital. Ela quer isso, mas pô, mano, é deselegante, cara. E coloca a mina num patamar aí de... realmente de vagabunda, cara. Porque, meu, parede ali, cara, se comporta igual as outras, pra que isso? Mas, enfim, não tô aqui pra julgar, não, velho. Só não achei legal, tive que mudar de lugar porque eu me senti desconfortável a falta de escrúpulos da mina, entendeu? E quem olhasse de fora, ou até mesmo a minha namorada olhasse, ia pensar que eu que tava ali pra olhar a mina, entendeu? A situação que essas pessoas te colocam. Você acaba sendo errado mesmo sem nem saber da situação. Então você tem que ter um pouco de maturidade e malandragem pra não cair nesses joguinhos. Beleza? Então é isso aí, gente. Recadinho, usem as roupas da Maromba Fightwear. Já fui vaiado, já fui humilhado, já fui atacado, fui xingado, ameaçado, nunca amedrontado, aplaudido, reverenciado, homenageado, premiado pelos homens, por Deus abençoado.